Abertura Preparou pra Suelen levantar Olha o que faz a Suelen E olha o que faz na sequência Fê Garay Na mão da Lloyd Entrava de rede Fernanda Garay É ponto do Braia Vibro de quadra Lloyd levantou com a Garay de frente E de frente é ponto do Braia Michelle levanta Fernanda Garay Pra virar mais uma É pra justificar, companheiro A boa jogada da equipe do Dentio Praia Clube Fê Garay bota abaixo Decepção agora na mão da Lloyd Vem Fernanda Garay na diagonal Ataque da Fê Garay Perfeita da Garay Vem a Fernanda Garay Ignorando a presença do bloqueio Boa defesa da Fabiana Lloyd saiu com o Fê Garay Ponto do Dentio Praia Clube Na mão da Lloyd Vem Garay na diagonal Pisa Garay Pisa mais Que partida da Garay Espetáculo de segundo set da Garay Precisa querendo o ex Fê Garay 11 e 8 Bola em jogo Ponto Na bola Campeão Olímpica No Jogo Oslandres 2012 Que saque da Fernanda Garay Ação Realmente jogadora muito importante Fê Garay no saque E é esse 19 a 11 É o Praia Muito perto de mais uma decisão Falhou a Vanessa Essa bola não volta Faltou 5 Concentração na ponteira Número 16 Boa em jogo E que saque Ela conseguiu SESC Bauru Fez o primeiro agora há pouco Sacou a Garay Falhou a Gabi Cândido Essa bola não volta Vai ter que ir mexendo Segundo set point Para o SESC Rio Saca bem a Garay Lloyd Fê Garay Final do SESC Rio Garay no contra-ataque Para empatar o jogo No último set Fê Garay Foi bem na recepção Vem Fernanda Garay Para botar para baixo E a Nanda A defesa Gabiru levanta Monique Fica no bloqueio Saca dela passa Leia fez milagre Caramba Tá espigando a China Vê Garay Vibra demais Fábio na Invert Vem a Tiffany Fica no bloqueio Desce Tiffany Ana Macris Quem ela vai procurar Para o Nath Novo O ponto do Praia Resolvendo o jogo No quarto set Que parecia perdido O bloqueio caiu Na linha O ataque do Praia Fernanda Garay Na paralela A sintonia Na mão da Lloyd Entrada de rede Fernanda Garay Bota para baixo Cobertura da Sueli Lloyd O ataque da Fernanda Garay Para baixo Ataque da Garay Na mão da Lloyd Vem Fernanda Garay Que coisa linda Que coisa linda que isso Carly Lloyd Com a Fê Garay Para atirar petróleo Gabinho joga a bola para o alto Confusão da Nando Ataque da Fê Garay Na verdade é Na mão da Lloyd Vem Garay Na diagonal Pisa Garay Pisa mais Que partida da Garay Pelo Praia Lloyd Fê Garay Bloqueio quebrado Chegando atrasado Botando para baixo Que defesa espetacular Vem a Fernanda Garay Pontaço do Praia O ponto mais bonito do jogo